Transcrição e Legendas Pedro Negri Passaço, Passaço, Passaço Passaço, Passaço, Passaço Passasou, passasou, passasou Headshade pelo meu irmão Massaro Mas em tapas chesas, agora eu boração Por espalas chegando e com trameira em bala E em deslizante dentro do meu assalho Eu ando, pariu, 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 pariu Você já viu, abenai, abenai, abenai Eu sou boração e hoje eu sassou Passasou, passasou, passasou